A Polícia Federal deflagrou uma ação que mira um rapaz que teria cometido o crime de abuso sexual infantil na cidade de Caratinga. Segundo as investigações, o suspeito tem 21 anos e a gente conversa sobre esse assunto com o repórter Sávio Scarabelli. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão durante a Operação Guardiões da Infância na casa de um jovem de 21 anos de idade que é apontado como suspeito de adquirir e também de armazenar conteúdo alusivo ao abuso sexual infanto-juvenil. O mandado foi expedido pela Vara de Justiça Federal de Manhoaçu. Na casa dos suspeitos, segundo a Polícia Federal, foram apreendidos equipamentos que teriam vestígios fundamentais para comprovar a autoria do crime. Conforme a Polícia Federal, o fornecimento, a divulgação, a publicação e também a posse de material pornográfico infantil constitui grave violação dos direitos humanos. A polícia disse ainda que a ação rápida de apuração deste tipo de crime auxilia no fato de evitar e também de combater eventuais abusos que menores de idade possam estar sofrendo. O caso continua em investigação. Eu volto com você, Saulo.